Prepare-se para atacar. Escolha seu herói. Cinco, quatro, três, dois, um. Batalha iniciada. Destrua todos os inimigos. Fique paradinho aí. Não é fácil lidar com... Próximo. Fique paradinho aí. Próximo. Não é fácil lidar com... Fique paradinho aí. Você se vai tão jovem. Próximo. Vou lutar sem parar. Fique paradinho aí. Vou lutar sem parar. Próximo. Até logo. Vou lutar sem parar. Uau. Demais. Próximo. Vou lutar sem parar. Próximo. 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 Segure isso. Hora da matança. Próximo. O nosso sol e lua. Até logo. Fique paradinho aí. Não é fácil lidar com... 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 Uau! Demais! Um chamado da morte! Até logo! Fique paradinho aí! Você se vai tão jovem! Não adianta se esconder! Próximo! Até logo! Vou lutar sem parar! Hora da matança! Próximo! 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 Não adianta se esconder! A área do alto está bloqueada! Zulpe! Oh! Vou lutar sem parar! Aperol! Ataque aéreo! Próximo! Próximo! Uma morte feliz aos meus pés! A área do alto está bloqueada! Vou lutar sem parar! Vou lutar sem parar! Não é fácil lidar comigo! Próximo! 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 Até logo Próximo Próximo Minha ult skill está pronta Vou lutar Até logo E a próxima Vou lutar sem parar Vitória Olá Não esquerda O melhor Vem lá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma